Fala aí rapaziada, beleza? Canal Bode Torcida está na área aí de novo Quem já é inscrito no canal aí, já assina o sino das notificações E rapaziada, deixa o like aí, comenta, tudo ajuda o canal Todo esse tipo de interação ajuda o canal Se vocês puderem compartilhar os vídeos aí que vocês gostam e tal Com os amigos aí para poder puxar mais inscritos também, eu agradeço Se puder, seja membro do canal por R$ 7,99 Tenho membro do canal aí Para a gente poder continuar mantendo esses conteúdos bacanas aí para vocês Bom, no vídeo de hoje vou falar da Supercopa São Paulo foi campeão nos pênaltis em cima do Palmeiras Eu tinha feito um vídeo aí da pré-Supercopa Me baseando na torcida do Palmeiras Que foi a que saiu primeiro, a de São Paulo saiu de madrugada Não tinha como eu fazer o vídeo, também não chegou muita coisa E nesse vídeo do São Paulo campeão eu vou priorizar a torcida do São Paulo aí Lembrando que as duas fizeram duas caravanas históricas Da torcida do Palmeiras e da de São Paulo Não vou nem me pautar em torcida organizada Das duas torcidas, Palmeiras e de São Paulo Tem várias torcidas envolvidas Tem vários povão que vai no ônibus de organizada Aquela coisa toda que a gente sabe Então estão as duas de parabéns aí Organização nota 10 das duas Levaram muito material Bandeirão da Independente, Bandeirão da Mancha Verde Tem umas imagens aí, eu vou botar até aí E muita festa Como eu falei, praticamente incidente nenhum Tacaram umas pedras lá no ônibus da Caravana da Mancha Coisa de garotada, né cara? Mas incidente nenhum Nota 10 para a Polícia Mineira Tirou onda, mostrou como é que faz Mostrou como é que faz para o resto do Brasil Tirou, tirou onda E a festa foi linda dos dois lados, né? Teve uma história que a Porcs botou a faixa de cabeça para baixo Que o bandeirão da Independente embolou lá A torcida Independente entrou com o jogo rolando Aí as bandeirinhas, os caras tiveram que jogar para as cadeiras de baixo Correndo para o pessoal poder balançar as bandeirinhas A faixa da Independente oficial foi colocada quase no intervalo do jogo Foi uma correria danada Mas eu tenho certeza que para o São Paulino Para todo mundo que foi Valeu a pena Não valeu, rapaziada? Ganhar do Palmeiras Valeu a pena, né? A festa foi bonita Como eu falei, as duas estão de parabéns As duas fizeram excelentes caravanas aí Ficaram para a história Vão ficar para a história Vão ficar faladas aí durante um bom tempo Esse jogo aí de BH E espero que os próximos sejam em São Paulo Que as autoridades lá tomem consciência Saibam fazer o... Cara, é tranquilo Fazer esse trabalho aí é tranquilo Descolta Cara, não tem erro Vocês conhecem a cidade de São Paulo Porra, marca num ponto aqui, no outro ponto lá Vou por aqui, o outro vai por lá Acabou, mano E se não seguir, nunca mais Porra, bota a torcida Tenho certeza que os caras vão seguir Tá bom, rapaziada? Eu não vou me prolongar muito Que eu quero deixar as imagens aí Que é o mais bacana pra vocês Espero que vocês curtam esse conteúdo aí Tá bom, rapaziada? Eu vou dar um pouquinho mais de ênfase Na torcida de São Paulo Como eu falei Que eu não tinha mostrado no vídeo anterior Mas tem da mancha aí também Valeu, rapaziada? Um abraço aí Parabéns pras duas aí Pras duas torcidas Você tá doido, filho? Olha o tamanho dessa bandeira Um abraço aí Obrigado ro Amém. Viva! 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 Independência mais temida. Viva! 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 Na pernidade não! Violência sim! Fora a bunda do corteiro! Na pernidade não! Violência! Obrigado. 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 Caralho. A torcida do São Paulo calou a do Palmeiras. Os caras estão calados lá sem fazer nada. Que beleza. Caralho. A torcida do São Paulo calou a do Palmeiras. Caralho. A torcida do São Paulo calou a do Palmeiras. A torcida do São Paulo calou a do Palmeiras. A torcida do São Paulo calou a do Palmeiras. A torcida 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 do Palmeiras. O que é o que é o que é o que é? Aí ó, foi apedrejado o balai dos caras! aí ó a barata escala como é que tá